Hoje ela acordou parecendo um furacão Gritou com o cachorro, abalou a relação Virada no giraia, falou que engordou Quebrou o telefone, discutiu no metrô Mas o que que é isso? Ela tá maluca, pisa, pisa, chuta peruca Vou sair de perto, vai sobrar pra mim Antes que ela peça, logo vai dizendo sim O chão treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora Treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora Hoje ela acordou parecendo um furacão Gritou com o cachorro, abalou a relação Virada no giraia, falou que engordou Quebrou o telefone, discutiu no metrô Mas o que que é isso? Ela tá maluca, pisa, pisa, chuta peruca Vou sair de perto, vai sobrar pra mim Antes que ela peça, logo vai dizendo sim O chão treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora Tô fora Treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora O chão treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora Treme, treme Quando ela chega, eu compro um chocolate Uma caixa de cerveja O chocolate é dela, cerveja eu bebo agora Mulher de TPM, tô fora Mulher de TPM, não pega eu não Mulher de TPM, tô fora Mulher de TPM, tô fora 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 TPM, tô TPM, tô fora TPM, tô 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 TPM, tô